Meus namores, segue nossa cobertura aqui do Mundo GTV na Balada Túnel, no nível de 32 aninhos do meu amigo Will Pinheiro e não pode faltar as tops drags e por falar em top drag, parte de cabelo e make, estamos com ela, Micaela Peach, que hoje traz um art vilã, tudo bem Mica? Tudo bem querida, vim acabar com essa festa. Olha que nervosa, Era Venenosa então? Um pouquinho mais cara como diz nossa amiga Popovic. Tá linda gente, olha, dá um close no look da Mica. A Era Venenosa que é uma personagem super marcante e que você com certeza vai brilhantar cada vez mais nossa festa. E o que você deseja para o nosso aniversariante? Que ele tome muito no cu, tô brincando, corta essa parte. Giro e eu, parabéns pra você, que seja muitos e muitos anos de vida, que você envelheça junto com a Túnel, porque a Túnel já é velha, mas vai ficar mais velha ainda com você. E só sucesso amor, muito sucesso, muito sucesso. Beijo. E é isso, Mica, deixa suas redes sociais, pras pessoas acompanharem seu trabalho, conhecerem a drag maravilhosa, incrível que você é, tem uma história de muitos anos e muito linda. Quais suas redes sociais? Gente, vai lá no Instagram, me acha lá, Micaela Peach Drag, uma bicha belíssima na foto. Vai lá, começa a me seguir que eu sigo vocês, se vai te mandar mensagem. E é isso, gente, segue nossa cobertura, Mundo GTV, com muita drag, muita beleza, aqui na Balada Túnel. Beijo. Beijo. Beijo.